Vamos fazer um pouco de pagode, pode ser? Vamos, oxe, claro. Quer começar? Vou contar o que eu nunca vi pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro e nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa do filho não ter saudade Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mar, tu me chama, que já deu dor Eu tiro a roça do mar, sua aladora melhora E um burro empacador, eu corto ele na escola Quem é mulher, uma morada, eu passo o corpo e mando embora Morena bonita, dos dente aberto Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore, tão descoberto Eu sou casado, mas não sou certo Carmeão da minha força e não pega pinto Também a mão de vilão não joga veteca O carro da minha enxada não tem divisa A menina dos meus olhos não tem boneca Tem gente que não gosta da classe de violeiro No braço desta viola defendo meus companheiros Pra destruir nossa classe, tem que me matar primeiro Mesmo assim depois de morto ainda eu atrapalho Olha, o homem fica fama e minha fama dá trabalho Se me ver com a mulher feia, pode crer que eu tô doente Se me ver de carro velho, só corre que é acidente Se me ver colhendo fruto, eu já plantei a semente Se me perguntando história, quem conta a história Não mente quem viver de cara fria Que só tem cerveja quente Você tá doido E eu tava aqui batendo uma foto, né? Já vai! Eu sou pouco, né? Já vai! Eu vou continuar Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do gaio Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho O lugar onde tem seca e o de sede lá não cai Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora, viola é meu trabalho Chora, viola é meu trabalho Chora, viola é meu trabalho Caminheiro que lá vai ir Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou meu Mãe, caminheiro Leva esse recado meu Amor, caminheiro Leva esse recado meu Amor, caminheiro